Oi, gente! Eu tenho muita gente do Brasil e também de outros países da América Latina pedindo que eu ajude eles a saber como mostrar, como traduzir. Tá vendo aqui? Tem a tradução quando a pessoa tá falando. Eu não sei como é que fala isso em português. Mas como traduzir isso para o português? O que é possível? Então eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o meu vlog que eu comecei hoje. Por favor, subscribam-se ao canal. Ah, tá aqui, ó. Subscribam-se. Aí toda vez que eu puser um vídeo novo, vocês vão ser notificados. E se vocês apertam isso aqui, ó, ou apertam esse negócio, esse coisinho ali, aí vai e põem no All. Aí tudo que eu puser lá, vocês vão ser notificados. Aí vocês podem ver tudo que é de novo. Então, para traduzir isso aqui para o português, primeiro vocês têm que ligar nesse botãozinho aqui, ó. Se tiver com aquela faixinha vermelha por baixo, tá ligado. Se tiver sem, tá desligado. Tá vendo? Como liga e desliga. Então, liga. Depois vai para essa rodelinha aqui, que tem HD, que é High Definition. Aí, então, aqui vocês vão ter Subtitles. Aí vocês clicam nele. Às vezes ele tá desligado, então você tem que ligar primeiro, clicando aqui. Aí, clica de novo e vai dizer Auto Translate. Então, vocês clicam nesse. E aqui vocês podem escolher a língua que vocês quiserem. É incrível. É que nem o... Nós estamos vivendo que nem na época do Império Romano, que todo mundo falava a mesma língua. E aqui, hoje em dia, dá para todo mundo entender e der a mesma língua. Então, ó, tá vendo? Traduziu para o português já. O que eu tô falando no vídeo vai traduzir para o português. Quer ver? Ok? Às vezes esses botões não aparecem. Se não aparecer, aí é mais complicado. Vocês têm que ir para o seu Settings aqui. Aí vocês vão Playback e Performance. Aí vocês vão aqui, ó, Subtitles and Closed Captions. Vocês clicam nesse botão aqui e esse aqui, esses dois, tá? E aí vocês voltam de novo para o canal e vê se tá funcionando. Tá bom, gente? Eu espero que isso funcione. Se não funcionar, me dá um toque e vou ver se eu consigo ajudar de uma outra maneira. Um abraço, beijo para todos vocês.